Então, a série de hoje eu vou falar sobre um Jesus selvagem. Você pode declarar isso comigo e diga, Jesus é selvagem. É, não parece tão selvagem quanto a gente acabou de dizer, mas ele é selvagem. Ele é selvagem de um jeito talvez diferente do que a gente imagina que alguém selvagem seja. A gente imagina que uma pessoa selvagem talvez seja ignorante ou, quem sabe, seja diferente de um padrão de um homem movido por compaixão, como a gente crê que Jesus é. Mas o que eu quero compartilhar com você é que selvagem não é algo ruim. Selvagem, na verdade, significa ser alguém livre em que nada foi deformado nos seus instintos. Se você pegar um animal domesticado, esse animal começou a ter instintos que foram ao longo do tempo moldados. E antes de entrar na palavra, eu queria só fazer uma pergunta. Tem algum incendiário comigo aqui essa noite? Amém. Só tem desse lado aqui, eu estou um pouco preocupado. Então, os incendiários que estão do lado esquerdo, por favor, me ajudem a equilibrar aqui o salão. Tem algum incendiário lá no final? Vocês estão comigo aqui? Sangue de Jesus. Vamos lá, a gente está aqui para isso. Então, um animal domesticado, você percebe que ele, ao longo do tempo, começa a adquirir algumas características que não eram normais para ele. Não sei se você já viu, mas tem alguns poodles que usam fralda. Você já viu o poodle usando fralda? Pois é. Você já viu cachorro com alguns sapatinhos de lã para não queimar a patinha no asfalto? Alguém já viu isso? Hã? Nunca viu isso? Você nunca teve uma tia que tricotou uma camisa, um casaquinho para o cachorro? Pois é. A gente tem esse costume de domesticar e nada é errado quanto a isso aqui. A nossa igreja é pet friendly também. Inclusive, a gente tem várias pessoas que levam cachorros lá em Miami, no culto. Se você quiser trazer, inclusive, vamos pensar sobre isso. Mas, mas, é normal a gente ir domesticando alguns animais. Alguns aceitam ser domesticados e outros não. É comum a gente ver, por exemplo, cachorro fazendo uma série de truques. Então, você ensina ele onde ele pode urinar. É um termo, acho que, um pouco mais educado. E aonde ele não pode urinar, você consegue ensinar uma série de coisas para ele. Então, um animal domesticado, ele continua sendo um animal. Mas, algumas características e instintos dele foram moldados. Você está comigo ainda? Diga amém. Amém. Agora, um animal silvestre, dificilmente você vai querer dentro de casa. Eu não gostaria de ter um leopardo, por exemplo, brincando com a Cecília. Eu não acho que seja muito seguro. Porque, por mais que ele possa gostar da gente por um tempo, ele continua sendo um animal que tem instintos que não foram deformados e nem podem ser. A grande verdade, irmão, que Jesus, ele é selvagem quando a gente entende que ele não pode ser deformado, domesticado ou impedido de ser quem ele realmente é. O que eu quero pregar hoje é sobre um Jesus que, por muito tempo, através da religião, teve características do seu caráter que foram tolidos. Irmão, o fato de Jesus ser bondoso não significa que ele seja tolerante com o pecado. Jesus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. A Bíblia diz que Deus teve prazer em moer Jesus na cruz. E por que houve no Pai prazer em moer Jesus? Porque, naquele momento, ele já não era mais o filho, mas ele era o próprio pecado. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então, a gente vê um Pai que ama a tal ponto de dar o seu único filho para ter você de volta, mas que também tem tanto ódio pelo pecado a ponto de ter prazer de ver o pecado sendo moído no seu filho. Você está comigo aqui? Ainda diga amém. Parece paradoxal, mas não é. Esse é o escândalo da graça. Um amor furioso que invadiu o inferno para ter você de volta. Um amor furioso que, mesmo sendo o autor da vida, precisou morrer para que a gente não experimentasse mais a morte. Irmão, a vida morreu para que você pudesse viver. Só que, durante muito tempo, a gente buscou um Jesus sacro, um Jesus pintado no período renascentista por alguns artistas, que eram um Jesus de cabelos louros, lisos, olhos claros e pele branca. Esse Jesus nunca existiu. A verdade é que o Jesus de Deus é um Jesus com pele marcada, com mãos machucadas, que caminhava debaixo do sol, que pregava no deserto em cima de barcos, que enfrentava tempestades. Era um Jesus, irmão, marcado pela história. Jesus tinha marcas. Um Jesus indomesticável. Eu vou falar, ao longo dessa série, de características de Jesus. Um Jesus indestrutível, um Jesus imparável, e hoje eu quero falar sobre uma delas. Hoje eu quero falar sobre um Jesus indomesticável. Você pode declarar isso comigo? Diga, Jesus é... Indomesticável. Não se pode conter. Não tem como deformar o seu instinto. E uma coisa que eu queria te inspirar, irmão, é que quando eu aprendo mais a respeito de quem Jesus é, eu aprendo mais a respeito de quem eu sou em Jesus. Você não entendeu ainda. Alguém vai pegar essa chave. Quando eu entendo que Jesus é indomesticável, e que o plano de Deus é que eu seja imagem e semelhança a Dele, a comparação, por exemplo, passa a não ter mais tanto sentido na construção da minha história. A comparação está deformando mais pessoas do que você imagina, porque a comparação te faz querer ser igual ao outro, e faz com que você abra a mão de querer ser como você realmente é. Sem perceber a necessidade de aprovação, está domesticando muitos leões que não falam que deveriam falar, por medo de serem rejeitados, não se posicionam como deveriam se posicionar, por medo de serem calados. Irmão, guarda isso. Se Deus te chamou para falar algo, fale, porque só quem te deu voz poderia tirá-la. Por isso que a gente vê agora uma igreja que não tem tanta autoridade, ou eu diria talvez ousadia, para ministrar sobre algumas áreas. Por quê? Porque estamos na era do cancelamento, e tem algumas coisas que se a gente for falar, a gente pode ser cancelado, mas a grande verdade é que eu prefiro ser preso em algum momento por não aceitar fazer uma cerimônia de um casamento homossexual, por exemplo, do que conviver com o peso na consciência de ter deformado um princípio que eu creio para poder caber dentro de uma nova cultura. Irmão, já existe uma nova cultura, e essa cultura é a cultura do reino dos céus. Pastor, então você é contra homossexuais na igreja? É claro que não. É aqui que eles têm que estar. Eu só não acho que o fato de Deus me aceitar como eu chego, significa que Deus aceita que eu permaneça como cheguei. Aqui é o lugar para todos. A Bíblia diz que Jesus comprou para o seu pai homens de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Mas a palavra também diz, vinde a mim todos vós que está descansados. A gente vê o convite do vinde, mas também depois tem o convite do ide, ide por todo canto. Então, o problema é que a gente está achando que o fato de estarmos abertos para receber todos significa que podemos empoderar e liberar todos agora para falar em nome dele. Não, irmão, primeiro o vinde, depois o ide. Primeiro vai do jeito que você está. Deixa Jesus fazer você se tornar como ele sempre quis que você fosse. E depois o próprio Deus te envia. Você está comigo? Diga amém. Jesus selvagem. André, desculpa, mas eu não consigo ver Jesus como você está falando. Tudo bem. Olha então para ver como a palavra diz que ele é. A Bíblia fala a respeito de um episódio em que Jesus entra no templo e ele pega um chicote, ele começa a revirar as mesas porque fizeram da casa do pai dele um comércio. O mesmo Jesus que chega para a mulher, pega em adultério, que se abaixa do lado dela e logo depois diz, mulher, onde estão seus acusadores? Ela olha ao lado e fala, eu não vejo mais, Senhor. Pois é, eu também não te condeno. Então vá e não peques mais. O mesmo Jesus que se abaixa para chegar no nível que a gente está, se levanta e coloca a gente no nível que ele está. É esse mesmo Jesus que em outro momento está entrando no templo e está revirando as mesas. O problema é que se a gente só conhece Jesus em parte, o Jesus que se abaixa no nosso nível, mas não conhece o Jesus que nos levanta ao nível dele, a gente quer que Jesus sempre permaneça onde a gente está, mas Jesus não é o nosso amigo a ponto de conviver com algumas debilidades sem que isso incomode ele. Jesus aceita você do jeito que você está, mas ele quer levar você para o nível que ele está. Você está comigo? Faz sentido para alguém? André, desculpa, esse evangelho não me agrada. Então não é o evangelho que você quer ouvir. Porque se for um evangelho seletivo, não é evangelho. É só uma mensagem emocional. E como tem mensagens emocionais? Nessa geração, a gente gosta de ouvir algumas características a respeito de Jesus, mas a gente não pode pregar um Jesus parcial, irmão, precisamos pregar o Cristo completo. Eu não lembro de quem é essa frase, mas ele diz que não podemos pregar Jesus pela metade. Falar do Jesus homem sem citar o Jesus Deus. Falar do Jesus crucificado sem falar do Jesus que ressuscitou. Falar do Jesus que é compaixão, mas que também é um fogo consumidor. Ele tem fúria pelo pecado, mas ele tem um amor furioso pelo pecador. Então a gente está começando essa série de um Jesus indomesticável. Você pode declarar isso comigo ainda? Diga, Jesus é indomesticável. Eu preguei essa mensagem dois anos atrás, eu lembro que eu tinha acabado de chegar em Orlando e uma coisa me chamou a atenção. A gente foi no safári da Disney e nesse safári, quem já foi lá, você passeia por um caminhãozinho dentro de um mini safári dentro de um parque temático. Ali é uma réplica dentro de um espaço. e aqueles leões, pelo menos no dia que a gente foi, eles não estavam muito afim de fazer nada muito extravagante. Eles estavam deitados esperando o tempo passar. Eu acho que, na verdade, não era a gente que estava assistindo eles, eles que estavam assistindo a gente. Mais um ônibus de turista passando. Segundo, quantos já passaram hoje? Imagina um conversando com outro cara. Hoje já foram 15. Cara, está bombando. Deve ser Springer Break, deve ser alguma coisa. É, pois é. Mas uma coisa me chamou a atenção. Eu vi aquele leão quase que se espreguiçando lá sem muita vontade de fazer nada e Deus me deu uma chave. Deus falou comigo, quando leões são cercados de conforto, eles são privados de propósito. Os leões não foram gerados para serem alimentados por alguém. Eles foram gerados para tornar alguém alimento. É triste, mas... It's true. O instinto dele faz com que ele casse. Ele não foi gerado para que alguém dê comida na boca. Ele foi gerado para buscar a caça. Ele foi gerado para ser impetuoso. É por isso que ele é considerado o rei da floresta. Irmão, o leão não é o animal mais alto que existe. Ele não é o animal mais forte que existe. Ele está longe de ser o animal mais pesado que existe. Mas quando o leão chega em qualquer ambiente, todo mundo sabe quem ele é. Se um leão entrar aqui, do pregador ao visitante, não tem ninguém que vai ficar onde está quando o leão chegar. Faz sentido, sim ou não? Porque isso é quem ele é. André, o que leões folgados da Disney tem a ver com a minha história? Você foi gerado por Deus para se mover com ousadia em meio ao caos. Você foi chamado por Deus para se mover com autoridade em meio a principados e potestades. A Bíblia diz que ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. A Bíblia chega ao ponto de dizer que Jesus fez de todo o inferno um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. E a grande verdade é que tem muito crente que não entende a autoridade e que carrega pelo nome de Jesus que continua pedindo como se fosse um favor. Aquilo que deveria liberar como se fosse uma ordem. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com meu pai e eu falei Pai, eu acho que você pode virar uma chave na tua oração. Tem coisas que você ora pedindo mas tem coisas que você deve orar mandando. Como assim, André? Eu vou te explicar. Quando eu oro pedindo algo para o meu pai é uma oração em que eu me coloco no meu lugar e eu coloco o meu pai no lugar devido dele. Então eu peço algo se for da vontade dele ele faz. Agora, quando eu oro por cura eu estou falando como a doença então é uma ordem para que ela saia agora. A gente não pode ficar pedindo licença para que demônios saiam. Existe um termo no Rio de Janeiro não sei se alguém aqui já ouviu mas que tem momentos que parece que a cenoura está querendo comer o coelho. Irmão, você não vai pedir para que demônios saiam. Você vai dar uma ordem. A Bíblia diz que inimigos que vêm contra você por um caminho por sete caminhos eles fugirão. Então a palavra que sai da nossa boca revestida de autoridade é saia agora. agora em nome de Jesus. Right now. In Jesus' name. So good. Thank you so much. Eu sonho com um dia que alguém vai falar preach, pastor. Come on. Thank you so much. Vocês são muito espontâneos. Vocês são demais. Love you. Jesus. Então às vezes a gente está pedindo em momentos que deveria estar mandando e às vezes a gente quer mandar em momentos que deveria estar pedindo. Eu já vi campanhas igrejas evangélicas para desafiarem Deus. Campanha dos não sei quantas pessoas que vão desafiar a Deus. Irmão, eu não queria nem passar perto no dia que a igreja está com uma campanha como essa porque quem sou eu para desafiar aquele que desafiou o inferno para me ter de volta. Então entenda isso, irmão. em Cristo eu sou uma nova criatura revestida no mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. A Bíblia diz que habita em nós o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo da morte. Então existe dentro de mim poder de ressurreição, existe sobre mim o sangue do cordeiro, existe na minha gênese o fôlego de Deus, a própria vida de Deus. Então, irmão, não dá para andar como se fosse qualquer um carregando a própria vida de Deus dentro de si. O problema é que quando a imagem que eu tenho de Jesus foi domesticada, a autoimagem que eu tenho em Jesus também foi. E é por isso que tem tanta gente que batalha contra a religiosidade, mas sem perceber se tornou religioso, continua esperando que o pastor ore para que algo aconteça, continua esperando que um profeta libere uma palavra para que possa discernir sobre o seu futuro. Irmão, você não precisa de uma palavra profética de ninguém, se habita em você a própria vida de Deus. Mas por que eu estou na igreja então, pastor? Você não está na igreja pela palavra que sai da boca de um pastor, mas pelo poder da concordância quando a gente se une. O pastor é só mais alguém que depende da mesma graça que você, que está compartilhando algo que talvez Deus não tenha falado com todos, mas já falou com vários. Eu só estou aqui lembrando do que nunca poderia ser esquecido, não tem nada novo em nenhum sermão que é revelado por Deus. As nossas revelações são revelações para esse tempo, mas nunca foram uma revelação para Deus. Isso é a palavra dEle, Ele é a própria palavra, não tem nada que a gente faça que surpreenda a Deus. Nada. Eu não imagino nenhum dia que eu vou sair do culto e Deus vai falar, oh, hoje, aquela chave lá, não tem nada novo debaixo dos céus. Então, qual que é a minha função como pregador? Lembrar você do que nunca poderia ser esquecido? Qual que é a nossa função como igreja? A gente se renova quando está junto e a gente agora passa a governar quando se espalha. Irmão, guarda isso, o poder da igreja não está nos ajuntamentos, mas é quando a igreja se despeça. O poder da igreja não está quando as luzes estão acesas aqui, mas é quando elas se apagam. A igreja de Cristo invadindo as ruas da cidade, ela é indomesticável, é isso que vai mudar a história. mas o problema é que quantas vezes a gente começa a construir uma visão de quem Jesus é a partir do caráter de pregadores que não parecem nada com Jesus de Deus. A gente começa a acreditar no Jesus evangélico e começa a colocar em Jesus características que nunca foram dele. Então, a grande verdade é, irmão, que a única revelação genuína que você pode ter de quem Jesus é, Jesus vai dar para você. Jesus quer falar com você, Jesus quer se revelar para você. e quanto mais eu entendo quem Jesus é, mais autoridade eu tenho para caminhar como ele me chamou para caminhar. Você está comigo? Diga amém. Eu sei que essa mensagem pode não fazer sentido para alguns e ela é bem desafiadora, mas essa mensagem nada mais é do que um encorajamento para a autonomia na tua jornada semanal. Todo líder que faz com que você tenha uma dependência dele não está impulsionando você para Cristo, mas está prendendo você a ele. Isso não é discipulado, isso é um cabresto. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque me dói ouvir algumas histórias a respeito do que a gente já viveu como igreja na América. Eu não estou dando direta para nenhum ministério, por favor, a gente não está aqui para falar do que fizeram, a gente está aqui para falar do que Jesus quer fazer. Amém? Mas o que eu percebo é que tem tem muito mais pessoas que já caminharam com Deus e hoje estão frustradas do que pessoas que querem caminhar com Deus e que nunca se envolveram. Tem muita gente que já se envolveu e decidiu parar. Eu estou aqui só para te lembrar, irmão, Jesus Jesus é indomesticável. Ele tem um amor furioso e Ele não abre mão de você por nada. Você pode desistir dEle, mas Ele nunca vai desistir de você. Você pode se esquecer dEle, mas Ele nunca esqueceu de você. Você pode até não conhecer Ele, mas Ele conhece você. Ele te chama pelo nome antes do ventre da sua mãe ser formado. A Bíblia chega ao ponto de dizer que não há nenhum lugar que eu possa me esconder da presença dEle. Se eu for ao lugar mais alto, lá Ele está. Se eu descer à mais profunda a sepultura, lá Ele estará também. Ele sabe as palavras que vão ser geradas na minha boca antes que elas sejam formadas. Então, entende isso, irmão. Eu estou aqui só para te lembrar que existe um Jesus que desejou ter você de volta e Ele está te chamando para caminhar em autoridade e governar sobre o caos. Você foi chamado para governar? Uau, seis mil pessoas conectadas. Eu tenho nove minutos. Alguém está recebendo algo de Deus? Diga amém. Colossenses 2, 9 diz Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Essa hora que alguém celebra porque isso aqui é muito forte. Amém. Obrigado. Nele também vocês foram circuncidados não com uma circuncisão feita por mãos humanas mas com uma circuncisão feita por Cristo que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária e Jesus a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado todos os poderes e autoridades fez de todos eles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Queria pedir para o teclado entrar só para parecer que está um pouco mais leve essa mensagem. Alguém já tomou novalgina com açúcar? Alguém? Ou só minha mãe que dava isso? Ok. Uma, duas pessoas, três, ok. Faz esse experimento. Fica melhor, pastor? Não. Fica ruim só com açúcar. Novalgina é horroroso, mas ele cura. tem algumas palavras que elas entram e parece que elas estão gerando desconforto, mas irmão, guarda isso. Todo desconforto que é gerado pela palavra me impulsiona para viver aquilo que Deus tem para mim. E eu creio que esse nosso projeto aqui, essa é a visão de Deus para a gente aqui. Por isso que eu quero fazer essa série falando sobre o Jesus de Deus e não o Jesus evangélico, porque eu tenho percebido que o nosso desafio aqui no sul da Flórida é remover algumas camadas de religiosidade e apresentar Jesus como ele realmente é. Sabe, há alguns séculos atrás foi escrito um livro chamado A Divina Comédia de Dante. Alguém já ouviu falar sobre esse livro? Levanta sua mão. A Divina Comédia de Dante foi um livro ficcional, fictício, escrito por um autor italiano, se eu não me engano, que falava sobre a história de um personagem que passeou pelo inferno. Então, ele vai descrevendo nesse livro algumas características, inclusive visuais, estéticas, a respeito de como era o inferno. Inclusive, só para você ter uma ideia, abrindo parênteses, a ideia de purgatório foi inserida na igreja depois do livro desse cara há alguns séculos atrás. Porque ele cita que depois de passear pelo inferno conheceu um lugar que era o purgatório, era um lugar de purificação que não existe na Bíblia, mas muita gente acredita que existe porque alguém escreveu sobre isso num livro. Então, essa ideia que a gente tem de um diabo vermelho com cauda, com chifre e toda essa ideia estética que você tem quando pensa em alguns momentos do inferno foi construída através da literatura de um homem alguns séculos atrás. Isso se consolidou e começou a fazer parte do consciente coletivo de como o inferno é e de como o diabo é e de como as coisas acontecem lá embaixo. Você está comigo? Diga amém. E a pergunta que alguns podem dizer, André, o que isso tem a ver com a minha jornada de fé? Irmão, quando eu li sobre isso algo explodiu na minha mente porque eu tive o seguinte entendimento. Se a forma como eu acredito que o inferno é foi construída pela literatura de um homem, quem garante que algumas características que eu acredito que Deus tenha também não foram passadas para mim através da pregação de outros? Quem garante que o Jesus que eu acredito que é talvez não seja como eu imagino que ele seja mas como alguém me disse que ele é e aí começou uma busca eu quero conhecer a Deus como ele realmente é e não como me dizem que ele é. Irmão, olha pra mim em nome de Jesus quando a gente começa a ter uma busca pessoal a gente para de ter uma apresentação como alguém disse que ele é mas a gente começa a ver como ele realmente é. Você já viu um retrato falado? Tem alguns retratos falados quando alguém é assaltado e tenta depois dizer como era a pessoa. Tem alguns que chegam a ser cômicos. Eu vi esses dias uma reportagem o apresentador falou olha, nós temos um retrato falado do sequestrador coloca na tela por favor e quando apareceu ele começou a rir parecia um cartoon parecia que alguém estava brincando fazendo aquele desenho mas é exatamente assim que muita gente tem sido apresentada a Jesus um Jesus evangélico rabiscado por mãos de homens quando na verdade o próprio Deus quer se revelar pra nós. Ele quer se revelar pra nós. Filho, eu não sou como me apresentaram eu sou o que sou eu sou imutável as gerações passam mas as minhas palavras não passarão o meu caráter ele é indomesticável eu não vou me moldar pra caber dentro de uma religião nenhuma religião suportaria o poder que eu carrego eu não vou me moldar pra caber dentro de placas denominacionais eu sou o autor e consumador da tua fé eu sou o verbo encarnado que se entregou pra ter você de volta irmão Deus é imutável ilimitado ele é uniciente ele é poderoso e quando eu começo a acessar quem ele é eu começo a entender quem eu sou por que eu tô falando disso tudo porque uma igreja que entende a autoridade que carrega no nome de Jesus para de pedir favor e começa a se levantar como uma fonte de favor para de dizer cara se Deus quiser vai acontecer não ele quer e ele te colocou aqui com propósito então para de pedir pra Deus fazer o que ele já fez ele já fez você ele já entregou o filho dele por você ele já deu autoridade pra você então use a autoridade que você carrega no nome dele tem alguém que tá comigo aqui de verdade pelo amor de Deus um livro definiu a forma como todo o planeta enxerga o diabo e o inferno nos últimos sete séculos uau é esse temor que sempre eu tive quando escrevia livros eu escrevi dois livros e um deles ano passado a gente viveu uma explosão sobrenatural e o meu entendimento sempre era Deus se eu vender vinte mil livros e dez por cento dez por cento tiver uma cosmovisão alterada através do que eu escrevi tem duas mil pessoas que vão te enxergar diferente pra sempre isso é muita responsabilidade porque talvez os filhos dele vão te enxergar através da forma como eu te enxergo eu te expressei isso é muita responsabilidade irmão entenda isso no nome de Jesus Deus está convidando a gente pra construir um lugar de encontro uma igreja nada mais é do que um lugar de encontro você vai vir aqui vai ter o seu encontro com Deus você vai trazer famílias e elas terão um encontro com Deus a gente vai começar a ter discipulado e a igreja nas casas e isso nada mais é do que promover mais encontros com Deus a gente vai ter acampamentos e clínica da alma e a gente vai ter o Moriá e a nossa instância de cura isso nada mais é do que promover encontro com Deus são formatos diferentes são estilos diferentes são lugares diferentes mas todas as vezes que a igreja se reúne só tem um propósito ou só deveria ter gerar o encontro com Deus somos um lugar de encontro somos um lugar de encontro mas a minha pergunta é como eu posso ser igual a alguém que eu não conheço como eu posso ser igual a alguém que eu não conheço Galatas 4,1 diz olha eu digo que se o herdeiro é menino enquanto ele for menino em nada difere de um escravo embora seja senhor de tudo irmão olha pra mim eu vou finalizar em 5 minutos você está recebendo algo de Deus essa noite o que a palavra está dizendo aqui enquanto a gente não entende não tem a revelação de quem Deus é temos acesso a mesma herança que um escravo ou seja nada eu falei sobre isso na hora da oferta e o problema é que quando a gente ministra sobre oferta por exemplo a maior parte da igreja parte do pressuposto que o pastor quer me convencer a dar porque é bom pra igreja se eu der mais mas uma coisa que eu comentei falei no backstage quando eu saí eu falei cara a hora que o momento da oferta a gente tiver tanta expectativa como a gente tem nos louvores a gente vai começar a ver Deus levantando milionários no meio da nossa comunidade de fé porque porque pessoas começam a despertar eu sou um provedor eu sou um canal de provisão eu sou a fonte nada vai faltar Deus me chamou pra prover sobre quem precisa só que essa dinâmica por exemplo sobre provisão imagina ela despertando em todas as áreas eu sou boca de Deus eu vou liberar palavras e pessoas vão querer ter um encontro com Deus Deus vai me dar graça evangelística eu vou ter a palavra certa na hora certa Deus vai me dar uma visão extraordinária a visão que Deus vai me dar vai construir coisas que ninguém ainda viu Deus vai me dar uma imaginação a imaginação guarda isso irmão a imaginação cria mundo que não existe a fé atora esse mundo real Deus vai me dar uma unção criativa eu vou empreender de uma forma que ninguém empreendeu eu vou visionar coisas que ninguém visionou eu vou acessar o impossível isso vai se tornar inevitável porque habita em mim o Deus de milagres o Deus de aliança o Deus de Abraão de Isaac de Jacó é o mesmo Deus de André Kézia Cecília e Benício é o mesmo Deus de Leandro Larissa e Pedrinho é o mesmo Deus de Maurício Alice Aline é o irmão o Deus de aliança ele não mudou o Deus que abriu o mar não mudou o Deus que abateu o gigante através de um menino franzino que nem no exército tava não mudou o Deus que convidou Pedro pra andar sobre as águas não mudou o Deus que chamou Lázaro quando seu corpo já fedia de volta à morte não mudou o Deus que cessou o fluxo do sangue de uma mulher que sangrava anos só porque tocou na hora das vestes dele não mudou irmão o Deus que se entregou por você não mudou e o Deus que voltou pra contar a história também não é desse Deus que eu tô falando e é pra isso que a gente tá aqui não é pra pregar um Jesus evangélico é pra pregar sobre o Jesus de Deus um Jesus que é selvagem irmão um Jesus que é selvagem um Jesus que tocou o inferno você tem noção o autor da vida tocou o Hades isso é muito forte uma das coisas que eu quero ver quando estiver lá é essa cena se Deus me perguntar quer ver alguma coisa quer ver algum replay eu quero ver o dia que Jesus tocou o inferno como ele reagiu imagina o inferno eu não sei se eles se alegraram imaginando que era um fim ou se eles falaram irmão o homem tá aí melhor não mexer com ele porque a gente não sabe como vai ser primeiro dia nada segundo dia nada terceiro dia Deus fala com o Espírito pode chamar de volta o Espírito da vida invade um lugar de morte e traz de volta Jesus dentre os mortos ele toma pra si as chaves do inferno da morte e ressuscitou Jesus ressuscitou está vivo e assentado à direita do Pai e é essa vitória da fé é o fato de que nada foi capaz de parar o Deus que a gente serve a morte não foi capaz de pará-lo o inferno não foi capaz de detê-lo as retaliações não foram capazes de deformar o caráter dele irmão nem a traição mudou quem ele era a falta de caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus e por que eu estou falando isso com você porque uma das primeiras coisas que a gente vive quando vem para uma outra cultura é esse convite de permitir que a nossa identidade seja alterada para a gente caber dentro de um lugar irmão você não precisa caber dentro de lugar nenhum porque o Deus que fez todas as coisas decidiu caber dentro de você Deus decidiu caber dentro de você você está comigo ainda diga amém eu amo falar sobre esse Jesus porque quando eu não gostava de igreja alguns anos atrás antes de eu me converter eu nunca tinha entrado em uma igreja evangélica nunca para não dizer nunca eu entrei uma vez num casamento e eu lembro que a minha namorada na época falou a gente tem um casamento eu preciso que você vá comigo você não conhece a família mas eles são muito amigos da nossa família eu falei tá bom onde é que vai ser vai ser na igreja Batista de Arraial do Cabo se eu não me engano eu falei cara impossível ela falou porque eu falei já pensou se alguém me ver dentro de uma igreja evangélica eu vou achar que eu parei crente pessoal da igreja Batista de Arraial do Cabo Deus abençoe vai ser incrível inclusive pregar a primeira igreja evangélica que eu lembro de ter colocado meus pés então quando eu me converti eu comecei a entender o seguinte eu nunca tive problema com Jesus o problema que eu tinha é com os religiosos que falavam dele eu tomei um café esse dia com o Marcos ele falou algo que eu nunca tinha ouvido achei muito bom ele falou cara vamos ser sinceros Jesus é maravilhoso o problema é o fã do clube tem muita gente que tá aqui que nunca se envolveu com a igreja não é porque você não ama Jesus é porque te assusta algumas pessoas que dizem amar Jesus e que não parecem com ele o mundo não tem se afastado de Jesus o mundo não tem se afastado da espiritualidade o mundo tem se afastado do cristianismo deixa eu te falar isso não tem a ver só com a gente ter alianças com o pecado não isso não tem a ver só com parte de pessoas que se envolvem na igreja serem adultas ou com parte de pessoas que se envolvem na igreja serem garanciosas não, não, não isso tem a ver com também a gente não utilizar da autoridade que Deus nos deu viver com esse complexo de inferioridade viver com esse vitimismo irmão, deixa de ser vitimista deixa de ser vitimista André, você não sabe do meu passado irmão, olha pro passado de Jesus a minha garantia de futuro não tá ligada a minha performance atual tá ligada a performance final dele ele disse está consumado nada mais precisa ser feito o Filho de Deus já fez tudo que precisava ser feito pra que eu pudesse caminhar segundo a identidade que ele me deu eu sou filho eu sou herdeiro eu sou justificado eu sou livre de toda condenação eu sou quem Deus diz que eu sou eu posso o que Deus diz que eu posso e eu vou viver o que Deus diz que eu vou viver e não importa irmão não importa se há comparação comparação com o inferno ah, mas você não fala inglês eu tô falando pra você ok, aquilo que Deus ministra pra mim eu tô ministrando pra você você não fala inglês ok, mas eu carrego a própria vida de Deus dentro de mim o inglês vai vir mas que bom que Jesus já veio você não tem social irmão de onde eu vim não tinha social e pra onde eu vou voltar também não o social vai chegar mas deixa eu te falar eu estou sendo marcado por milagres todos os dias o problema não é você ter social o problema é você não ter social e também não ter milagres aí você tá lascado o problema não é você não falar inglês o problema é você não falar inglês e também não ter sido ainda batizado nas línguas espirituais o problema é quando eu não tenho nem o natural e nem o sobrenatural Deus te chamou pra superabundar Deus te chamou irmão pra andar sobre as águas Deus te chamou pra viver o sobrenatural Deus te chamou pra não ser mais preso a nada além dele se quando estávamos em pecado éramos escravos da morte e agora agora que não somos mais presos a pecados somos escravos de quem você tem uma aliança com ele você que já confessou Jesus como seu único suficiente salvador você tem uma aliança irmão Deus fez aliança com homens ao longo de toda a história Deus fez uma aliança com Abraão Deus fez uma aliança com Moisés Deus fez uma aliança com Davi mas quando chegou na nossa vez é diferente a aliança que ele fez ele fez com sangue Deus fez uma aliança com sangue você carrega a própria vida de Deus você foi revestido pelo sangue do Cordeiro você foi chamado como autor da vida pra caminhar com glória você está comigo? eu quero orar com você fica de perto no teu lugar eu quero orar por o despertamento esse é o meu chamado pra esse lugar eu sonho com uma igreja que vai caminhar aqui de ter perseguida não porque é soberbo mas sabe o que carrega somos como vasos de barro que carregam algo precioso você nunca pode esquecer que você é barro, irmão mas você nunca pode esquecer que existe algo precioso e você é essa linha tênue eu não vou me rebaixar porque o carrega é muito precioso mas eu não vou me soberbecer porque eu sei que a graça não está no que eu sou mas naquilo que eu carrego eu carrego a própria vida de Deus dentro de mim, irmão o autor e consumador da minha fé decidiu habitar dentro de mim você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus